Na Rede Bom Lugar você encontra açougue, padaria, hortifruti e muito mais. Arroz Super Eco Tipo 1, 5kg, R$ 16,99 cada. Molho de tomate salsarete, tradicional sachê, R$ 300,00 ou R$ 69,00 cada. Cerveja Heineken Premium Lata, R$ 350,00, R$ 3,89 cada. Maionese Gourmet, tradicional, R$ 500,00, R$ 5,99 cada. Café Filão, tradicional, extra forte ou R$ 252,00. Abre e fecha, almofada ou vácuo, R$ 500,00, R$ 16,99 cada. Papel higiênico dueto, folha dupla, neutro ou velvet, com 12 rolos de 30 metros, R$ 15,99 cada. Rede Bom Lugar, onde é bom de comprar.